Como diz meu amigo Lebrão, meu caderno de catequese, que frio! E você? Também tá passando frio? Tá aí no ponto de ônibus pegando chuva? Venha para a Fênix Multimarcas, aqui você compra o seu carro, dá uma pequena entrada e o restante no boleto tem financiamento 100% também. Confira as ofertas deste domingo! Pra começar esta linda caminhoneta, a Frontier Ataque ano 2013, motor a diesel. Ótimo preço, R$ 63,900, venha conferir. O utilitário pronto para o trabalho, carro placa Mercosul, Estrada de Venturi ano 2002, completíssima, motor 1.6, R$ 16,900, veículo a toda prova. Gol ano 2010, motor 1.0, veículo com rodas esportivas, somente R$ 15,900. No seu vídeo este lindo ponto, motor 1.4, ELX 8 válvulas, flex 4 portas, câmbio manual. Este carro é flex, está por somente R$ 20.900. E a Fênix Multimarcas tem pra você este Gol motor 1.0, ano 2003, somente R$ 10.900. E agora você confere aquela condição especial somente aqui da Fênix Multimarcas. Ford Kano 2005, motor 1.0, R$ 9.900 à vista, ou pequena entrada de R$ 3.900, e o restante em até 20 vezes no boleto, direto com a loja. Carro a toda prova. Pra você que quer espaço, quer conforto, quer um carro com melhor custo-benefício, uma minivan Senik ano 2008, motor 2.0, completíssima, por somente R$ 16.900. Não passe frio, não pegue chuva, venha para a Fênix Multimarcas. Aqui financiamos o seu carro com pequena entrada e o restante no boleto, direto com a loja. Não perca tempo, Fênix Multimarcas, ótimas opções pra você. Fênix Multimarcas